Olá pessoal e no vídeo de hoje eu falarei um assunto muito sério. Qual será o assunto? Uma dúvida muito comum que eu recebo nas minhas redes sociais e que eu não fazia ideia que tantos bebês faziam uso. Quantas mães fazem isso para o bebê dormir e principalmente pós-mamada. Ah, mas se eu não fizer isso o bebê vai engasgar. E aí, qual é o assunto desse vídeo? Uso de travesseiros para dormir. Então você quer saber quais são as consequências do uso de um travesseiro no berço, principalmente à noite, quando a mãe não fica 24 horas todo tempo olhando para o bebê? Fica comigo até o final desse vídeo, já aproveita e compartilha com as grávidas e com as mamães que fazem uso de travesseiro, que não fazem ideia do que pode ocasionar na vida do seu bebezinho. Tá bom? Então, segue o vídeo! Pronto, ó. Coloquei o Samuel aqui, deitado no berço. Tá vendo? Tá dormindo. E aí, durante a noite principalmente, você não fica toda hora olhando para o bebê. Olha o travesseirinho aqui, ó. Travesseirinho na cabeça dele. Quem garante que ele não vai ficar se mexendo, se mexendo, se mexendo, se mexendo, se mexendo, se mexendo, e esse travesseiro vai sair da cabeça dele. Tadinho, tirei aqui, mas é até bom que ele tá dormindo. Aí, vamos supor, o bebê tá se mexendo, se mexendo, o travesseiro sai, e por algum motivo faz isso daqui, ó. Samuel tá dormindo, ó. Ele não tirou o travesseiro do rostinho dele, tá? E às vezes, o bebê, ó, ele começa a se debater, se debater, e ele não consegue fazer, olha aí, ó. Tá vendo? Ele não consegue fazer isso, tá? Então, asfixia por travesseiro. Pode ser um fininho, igual esse daqui, ó, o bebê, ele não consegue tirar. Chega a ser angustiante ver um bebê com o travesseiro no rosto assim. E durante a noite, você não fica toda hora olhando pro seu bebê, tá? Pra ver que ele tá bonzinho, tá dormindo, ó. Eu vou pegar o outro travesseiro, mas eu já vou aproveitar e deixar aqui no canto direito, em superior, é... Que vai direto pro vídeo falando também sobre o berço seguro, tá bom? Aqui eu tô falando apenas do travesseiro. Então, ó, tá aqui, coloquei o travesseirinho, tá? Esse travesseiro é alto, ó. E aí, o que acontece? Durante a noite, você tá dormindo, não tá olhando 24 horas para o bebê, tá? Durante o dia também, mas durante o dia você ainda tá olhando de vez em quando, e à noite. Então, esse bebê, ele vai se mexendo, e esse travesseiro vai escorregando, escorregando. Ó, vai escorregando, 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 escorregando. E eu vou mostrar pra vocês, peraí. Pronto, ó, tá vendo? O travesseiro escorregou, foi lá pra trás. Olha como é que tá a cabeça dele, tá vendo? Então, isso daqui, ó, travesseiro alto, prejudica, ó, vias aéreas, a passagem de ar, asfixia postural. Eu vou colocar aqui do lado a foto de um bebê conforto, asfixia dentro do carro. Então, fique em alerta, não travesseiro para dormir, ok? E sempre deitar o bebê de barriguinha para cima. Temos vídeos no YouTube aqui no nosso canal falando sobre isso. Gente, eu já tinha finalizado o vídeo. Olha o que o Samuel fez. Protetor de berço e travesseiro, olha isso. Curioso, né? Não é pra prestar atenção na mamãe? Fica aí. Isso, ó, gente, olha isso. Não foi eu. Ele se mexeu, ele tava lá no meio do travesseiro. Olha o que ele fez. Ele tava com o nariz socado no protetor de berço, ó. Atenção, mamães. E eu voltei aqui, ótimo. Acabaram de me perguntar sobre o refluxo. Eu vou aproveitar esse vídeo e falar. Primeiro lugar, quem deu o diagnóstico de refluxo? Foi você ou foi o pediatra? Porque quem dá diagnóstico de refluxo é o médico pediatra, para os bebês, no caso. Ok? E se tiver refluxo, não é qualquer travesseirinha igual o que eu mostrei. Não tem aqui. O que eu mostrei que resolve. Pra refluxo, é esse daqui. Então, refluxo precisa de acompanhamento e orientação médica. Agora sim, finalizei o vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter contribuído, esclarecido a sua dúvida quanto ao uso de travesseiros para dormir. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas grávidas, com as mamães que fazem uso do travesseiro. Principalmente, ah, é pós-mamada, para o bebê não engasgar. Duas asfixia, asfixias, asfixia por ter colocado o travesseirinho no rosto e asfixia postural por ter fechado aqui as vias aéreas, tá bom? Deixe o seu comentário aqui, ative o sininho para novos vídeos e grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.